As inundações já causaram a morte de pelo menos 450 pessoas na Índia e no Paquistão. E várias províncias ficaram isoladas com o aumento do nível da água. Mas os paquistaneses estão enfrentando mais um problema. Por causa das enchentes, milhares de animais já morreram afogados. Os menores, como cabras e filhotes de vacas, também estão sofrendo por causa do calor intenso. Como quase não há água potável para comprar nos mercados, muitos estão morrendo de sede. Com esse forte impacto na pecuária, os preços dos animais que sobreviveram estão muito acima do normal. Isso acontece justamente na época de maior demanda durante todo o ano. No dia 6 de outubro, os muçulmanos comemoram o festival do sacrifício chamado de Eid al-Azhar. A celebração acontece logo antes da peregrinação à Meca. Nela, as pessoas oferecem animais como sacrifício e dividem a carne entre familiares e os mais pobres. Mas com o aumento dos preços, a maioria dos paquistaneses não consegue mais comprar os animais que deveriam ser sacrificados. Segundo alguns comerciantes, os animais estão entre 30% e 50% mais caros do que no último ano. Este funcionário público diz que as cabras chegam a custar o equivalente a 900 dólares, mas elas mal rendem 20 quilos de carne. Esse vendedor diz que entende as pessoas, mas lembra que está muito caro alimentar os animais. Só a grama, que antes custava menos de 3 dólares, está chegando a 10. Com essa inflação, os paquistaneses ainda não sabem como vão fazer para celebrar o festival na próxima semana. O Eid al-Azhar acontece no último mês do calendário islâmico e é o maior evento da religião depois da peregrinação à Meca. O Eid al-Azhar acontece no último mês do ano.